Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo Trazendo um vídeo, tipo de Eu não sei se eu consegui postar um vídeo Do vlog Aqui na casa da minha Eu já cheguei no vídeo de anel Mas se eu não postei Eu não Vou postar Tá bom? Eu tô com preguiça E eu vou ter que fazer de novo E eu ganhei uma peruca aqui Pra fazer os meus vídeos Que meu tio me deu E agora Ele me deu um Acho que praticamente agora Uns 5 minutos atrás E É isso gente Só foi um vídeo mesmo Se vocês acham de peruca Sabem que sou eu E me deu um vídeo E tchau E tchau E tchau